Galera da Massa FM aqui, ó. Já vamos pegar o artista aqui na van, gente. Na van mesmo aqui, ó. Eu também da Massa FM aqui, ó. Bruninho e Davi! E aí, gente? E aí, tudo bem? Olha aqui, ó. Oi, Davi. Olá, o mestre. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo aí? Ó, chegando todo mundo. Chegando com família. É sempre bom ter você aqui na recepção, viu, cara? Você é diferenciado. Cara, eu que agradeço vocês aí. Tô saudoso, cara. A gente tem descontado bastante. É, mesmo. Olha aí. O cara fazendo uma massagem no ombro, né? Pra não entregar os B.O. Bom resultado, Manito. Tudo bem, tudo bem, gente. Tamo aqui, mais uma vez, em Barretão. Agora pela Massa FM. O pessoal lá de São Paulo tá aqui. Tamo aqui ao vivo. E olha só, Bruninho e Davi. Você sabe que mês de agosto é o mês dos solteiros, né? É mesmo? É, ninguém tem a solteiro aqui, né? E se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio. Isso aí já. Já foi bom. Isso aí não é mais, não. Não é mais, não? Não, pois entendo. Isso aí, mas é bom pros solteiros, né? É bom pra galera toda. A galera continua ouvindo as nossas músicas de solteiros. Se a maioria das músicas é solteiro. É verdade. A maioria das músicas é pra solteiro, galera. Então pode usar pra... Quem for solteiro pode usar à vontade aí. Tá tudo certo. Agora, Bruninho e Davi, vocês davam mais trabalho solteiro ou casado agora? Solteiro. Sem dúvida. E pelas contas, pra nivelar vai demorar. 15 anos solteiro, eu acho, de dupla. É. Demorável vai chegar. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Agora, solteiro gasta mais ou é o casado que gasta mais? Cara, eu acho que casado eu gasto bem mais. Por causa dos filhos, tem escola, tem um monte de coisa. Parcela de não sei o que, fralda, leite, essas coisas. É isso aí. O solteiro também gasta com bebida, né? E ainda tem que pagar a conta. É, rapaz, não sei se falar uma conta. Não tem muitos problemas não, né? É uma conta difícil essa daí. Eu ainda não descobri ainda qual coisa. Eu não fechei esse balanço ainda, não. Não fechei esse balanço. Ó, a gente tá aqui pela massa. Qual vai ser a primeira música do show? A primeira. E essa boca aí, com certeza. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. Mais uma pra solteiro, você viu? Só solteiro. Tá difícil. Mandar um abraço pra galera da massa. Eu acho que a gente, desde o começo aí da carreira, parceira da massa. É, porque ela é só no Paraná ainda. Exatamente. Então, parabéns, massa, pelo crescimento de todos esses anos. E parabéns, na verdade, obrigado pela parceria de todos esses anos aí. Aê, tamo junto aí. De companhia, um beijo pra vocês. Qual vai ser a música que vai encerrar? Onde nasce o sol, conhece? Ah, boa. Essa aí é brava, né, bichão? Pra ver que hoje estamos divididos Tenho medo de não ter você comigo Mas ainda não sei o que é pior Aê, Bruninho e Davi, minha rádio é massa. Vai daí, São Paulo!